Boas pessoal, estou aqui para mais um vídeo, desta vez estou aqui para mais um vídeo de HERO TRAGOSIMO VETER 2, como vocês podem ver, eu estou aqui no DLC novo, tipo, mesmo bué É bué fixe mesmo, eu já estava mesmo bué, bué tempo para jogar com o novo DLC, né? Já estava mesmo à bué espera, bué tempo que ele saísse, e eu finalmente saiu, por isso estou bué contente para poder jogar com ele A maior parte das cidades que vocês já estão aqui exploradas, tipo, isto era do ProMods, como vocês sabem que eu tinha instalado Só que isto adiciona aqui mais algumas cidades, por isso todas as cidades que já estão assim, que se foram esperadas eram do ProMods que já tinha ido E as outras que não estão, como Helsingborg e Vaxo e Orebro, que é para onde eu vou agora Não foram exploradas porque não estavam no ProMods, basicamente Eu vou fazer aqui de Stockholm para Orebro, ou vá como é que esta bucarice diz, não quero saber Vou fazer esta viagem aqui, eu inicialmente não queria fazer esta Eu queria fazer aqui de Bergen, por esta estradinha aqui, até Oslo Porque o cenário aqui é tipo... Não tem provas para descobrir o cenário, que esta parte aqui tem a sério Eu queria mesmo fazer, só que eu tive muito tempo à procura de uma entrega daqui para aqui e eu não encontrei Só encontrei daqui para aqui, ou daqui para aqui Mas eu não queria fazer este caminho aqui porque eu acho que já vários youtubers fizeram este caminho aqui E depois não queria voltar muito para cima para depois voltar para baixo outra vez Por isso eu optei por não fazer este caminho Por isso vou fazer este aqui em vez do outro E depois numa viagem, se só houver, vou daqui para Odds Porque eu quero muito vir aqui isto, e eu acho que esta aqui é a melhor cidade do DLC de longe Por isso eu... É isso que eu vou fazer Isto depois também tem aquelas alterações como do... Do... Do Game Engine Não, não é Enjoy Engine É Game Engine Hum... Como... O... O... O dia, né? O cor do céu e essas coisas são todas diferentes O que... Pronto, eu também gosto bem E eu estou a ter exportagem, não sei o que é que é, mas é uma boquinha qualquer Ops, coloquei aqui no botão da foto Hum... Pois... Eu enquanto não tiver aquelas porcarias Que não vou ter Hum... Não vai dar muito jeito Hum... O que é que é para... O que é que eu estou a transportar? Paletes vazias, ok Parece-me legítimo É legítimo Isto daqui é suposto ser o IKEA, né? Mas... Pronto Porque marcas e cenas... É só o IKEA Que tem um bocadinho mais de swag Não, nem por isso Hum... E... Ya... Vamos... Vamos a isso Esta viagemzinha aqui também é uma viagem bastante rápida Hum... Eu também queria fazer... Uma viagem... Pô é rápida aqui que é mesmo Só para... Dizer que o DLC saiu Está espetacular Hum... Como nós vamos ver algumas coisas... Pelo caminho Hum... 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 Porque esta parte está feita... Tipo... Não tem nada a ver com o mapa original Mesmo... Nada... Tipo... Está... Totalmente diferente... Do que... Do mapa... Do mapa original E está muito melhor Tipo... Hum... Não se compara... É impossível comparar isto com o mapa original Que está... Está... Está mesmo espetacular Hum... Hum... Eu vou sair aqui E vou em frente Porque ali é para ir para... Só das tardes Ou... Como se chama que é o Cri Hum... Que é onde está a fábrica dos Scania Que... O... O... O ProMods também tinha né É... E... Pronto... É isso... Como eu disse esta viagem vai ser aqui muito pequenininha Hum... Hum... Mas é só mesmo para mostrar o DLC Talvez vamos... Hum... Passar por algum cenário bacano Eu passei por esta estrada só uma vez no ProMods E estava um bocado de noite Por isso eu não me lembro muito bem como é que era mas... É... Eu acho que é mais ou menos semelhante Ter uma bomba de combustível Que eu também me lembro de passar por uma E ali a estrada fica... Fica só com uma faixa Mas eu acho que também me lembro do ProMods Por isso... Ya... É bom sinal Hum... Mas... Ya... Não é isso... Hum... Hum... Ya... Eu também queria dizer outra coisa só que agora não me estou a lembrar bem Hum... 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 Ah... Outras das alterações na ultima versão do Euro Truck e no DLC é que... Hum... Além das cidades e... Pontas Ruas e essas coisas estavam tudo muito... Eles também adicionaram as portagens no DLC que... Que... Tem uma cena que é o... Auto Pass Que basicamente é... É tipo via verde em Portugal né... Que tipo... Nós passamos por lá... Não precisamos de parar nem tirar o ticket nessas porcarias... Passamos e... Pronto... Já tá... Hum... O que é muito bom é... Aquilo que por acaso gostava que eles implementassem todas as portagens no... No jogo todo... Porque... Existem muitas portagens em França e... E em Itália... E na Polónia algumas também... Que são muito chatas porque começou a tentar parar... A propósito... E elas até têm a mesma coisa do Auto Pass Se ela apenas não funcionou... Que é um bocado pós estupido... Pronto... Hum... Ya... É isso... Hum... Outra coisa... Que eles também colocaram... Que eu já falei do... Do... Do dia e da noite né... Também tá muito fixe... Também melhoraram... As... Como é que se chama... Acho que melhoraram alguns camiões... Hum... A chuva... A chuva acho que tá... Mais realista... Ou pelo menos um bocado mais realista... Hum... E acho que havia outra cena... Só que não me lembro... Aliás... Havia mais uma parede delas... Os... Ya... Os camiões... Acho que agora existem mais eixos... Ou o que é que é... E... Acho que existem mais opções para personalizar as rodas... Ou o que é que é... Não sei... Eu não sei muito essas coisas porque o meu caminhão... Como vocês sabem... Uh... Isto vai acabar mal... Isto vai acabar muito mal... Eu apenas caí para a parte da frente... Tipo... Ya... Não vai dar para não... Ya... Não faz mal... Eu basicamente personalizo o boé para o caminhão... Por isso... Pronto... Eu sei... Tá fantástico... Até pode parecer que eu estou a fazer fucking promoção a SS... Mas... Na verdade é que ele está mesmo espetacular... Hum... E pronto... Ah... Outra coisa interessante também no caminhão é como vocês podem ver... E diz ali em cima efetuar manutenção... Na parte de cima em vez de... Basicamente substituir o painel de informações por completo... E nós não podemos ver as fucking informações do caminhão... Eu as vezes... E de propósito parar numa fucking oficina só para arranjar aquilo... Porque é... 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 É um bocado chato... E é... Eu não gosto... E é incomodativo também... E pronto... Também provavelmente vou fazer mais um ou dois vídeos com o... Com... O DLC... Né? Porque... Tabo é fixo... E porque... Quero também mostrar a... A conhecer, né? Ah... O... Fucking DLC... Quantas vezes é que eu já disse DLC neste fucking vídeo? Ah... Não interessa... Pessoal são mais de 29km... Para chegarmos ao nosso destino... Que é... Orebro... Ou vá... Como essa porcaria se diz... Em... Sueco... Ah... E... Ya... Uma parte que deixou um bocadinho a desejar foi... Foi... What the fuck? Foi... Ah... A Dinamarca... Eu acho que eles poderiam ter feito um bocadinho melhor da Dinamarca mas... Ah... Pronto... Ya... O país que eu acho que ficou melhor... Melhor... Ok... Isto ia acabar um bocadinho mal... O país que eu acho que ficou mais bem feito foi... Definitivamente... Ah... A Noruega... Tá mesmo espetacular... Tá... I don't know... Tá... Tá... Ya... A Suecia tá um bocadinho melhor que a versão do ProMods porque... Tem mais cidades, né... E tá um bocadinho mais realista... Ah... Hum... Existem alguns casos em que isso não é verdade, né... Ah... Mas... Basicamente tem mais cidades, né... Porque... O que aconteceu com... Com a Suecia... Ah... Nas primeiras versões do ProMods foi que basicamente... Eles queriam adicionar logo a Estonia na primeira versão... Algo que só saiu na última versão... Ah... E como eles queriam... Tipo... Na primeira versão... Que foi tipo... No final de 2012... Acho que eu... No início de 2013... Ou então lá para o meio de 2013... Não sei... Uma dessas datas... Ah... Ah... Pronto... Eles basicamente fizeram só mesmo a linha... Para... Para a Finlândia... E depois eram para meter também a Estonia... Só que depois não... Que não ficou pronto a tempo... Ou o que é que foi... Então tava muito mal... E eles não chegaram a pôr a Estonia... Foi por isso que a Suecia não teve assim... Muitas cidades... Nem muito... Nem muita... Atenção... Por depois entretanto... Ah... A SCS também... Anunciou... A data do lançamento... Do DLC... Né... E eles depois... Pararam de trabalhar... Porque... Na Suecia... Porque viram que tipo... Não valia a pena... Porque basicamente... Eles depois... Teriam de juntar tudo... Com... Com o DLC... Que é o que tá a acontecer agora... Eu podia fazer... Tentar fazer aqui... A manobrazinha... Para estacionar o caminhão... Mas sabe uma coisa... Eu irei estar aqui... Pelo menos... Mais 10 minutos do vídeo... Por isso não vou fazer... Seja evitório... Não interessa... Um bocadinho de XP... Se tiverem são muito pequenas... Por isso pronto... Também um bocado mais... Coisa... Hum... Por isso... Espero que tenham gostado... E até mais... Fui...